Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o quórum completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da 33ª reunião pública ordinária. Dado dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 33ª reunião pública ordinária da diretoria. Bom dia. Solicito então ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes e a quem nos assiste pela internet. Antes de informar a ordem da pauta, anuncio que foram retirados de pauta os itens 13, 25 e 32. Informo também que foram destacados do bloco os itens 9, 14, 15, 20 e 41. Então, primeiramente serão deliberados os itens que compõem o bloco, com exceção daqueles que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência serão deliberados os itens 3, 1, 5, 6, 7, 14, 15, 20 e 41. Dessa forma, eu submeto a deliberação da diretoria, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 9 a 41, com exceção dos que foram destacados e retirados de pauta. Aproveitando em sejo para informar que as minutas de votos e atos administrativos destes itens estão no nosso site desde a última quinta-feira. Bem, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto então a votação, os itens que compõem o bloco, ou seja, dos itens 9 a 41, exceto os que foram retirados de pauta, 13, 25 e 32. Os que foram destacados, o 9, 14, 15, 20 e 41. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Obrigado.